Clóvis Rossi, primeira pergunta sempre para você, a seleção caiu em pé? Acredito que sim, a seleção brasileira dominou o segundo tempo quase que totalmente, a Bélgica pouco ameaçou, o primeiro tempo foi equilibrado, acho que ao contrário do que aconteceu nos 7x1 e nos 3x0 depois no jogo seguinte contra a Holanda, não dá para você desmontar tudo que foi feito nesse período Tite, deu certo, as eliminatórias do Brasil foram bem, a seleção, o grupo de jogadores é razoavelmente bom, o que houve hoje foi realmente uma dessas coisas do futebol, o Brasil perdeu dois gols que não podia perder, um Felipe Coutinho e outro para Renato Augusto, depois de ter feito o primeiro, e a Bélgica realmente no segundo tempo pouco ameaçou, futebol é isso, não acha nem que seja uma surpresa, numa Copa em que a Coreia do Sul elimina a Alemanha, a Rússia elimina a Espanha e o Brasil precisa de mais de 90 minutos para fazer gols na Costa Rica, o resultado de Bélgica 2, Brasil 1, entra dentro da absoluta normalidade, até porque o time deles é bastante bom, tem grandes chances inclusive de passar pela França e chegar ao final, e aí na final de ser campeão, porque a chave do outro lado, as quatro seleções que estão disputando essa etapa são bastante mais frágeis. Sérgio Rodrigues, você acha que o Brasil, mesmo tendo perdido essa seleção, recuperou a dignidade do futebol brasileiro ou ainda falta muito para superar o trauma do 7x1? Não, olha, eu acho que o trauma do 7x1 talvez a gente não supere jamais, agora não tenho nenhuma dúvida de que essa seleção aí jogou um futebol digno, não foi, acabou caindo nas quartas de final, não foi tão longe quanto a gente achou a certa altura que poderia ir, podemos discutir as razões para isso acontecer, inclusive a possibilidade disso ter acontecido por razões absolutamente fortuitas, né, futebol é assim. Agora, o que eu acho que não dá para negar, e eu espero que não comece aquela velha caça às bruxas e, né, esse bote na estaca zero tudo que foi feito, começa tudo de novo, não dá para negar que foi feito um trabalho sério, né, foi um trabalho sério, o time chegou com bastante, com uma cara bastante sólida na Copa, tomou muito pouco gol e hoje, enfim, hoje a Bélgica foi melhor, só isso. Dani, e o Neymar vinha sendo o centro das atenções, tanto pelas jogadas quanto pelas simulações, hoje ficou muito aquém do esperado, né? Ficou muito aquém do esperado, assim como nos jogos da primeira fase, ele fez só um gol no jogo da Costa Rica, melhorou muito o jogo do México, foi o homem do jogo e hoje não brilhou, não mostrou o que veio. Ele vai continuar sendo muito falado, como o Sérgio falou, vai acontecer o caça às bruxas e eu tenho certeza que ele vai ser um dos alvos, mas, enfim, não tem muito o que falar, ainda é o quarto artilheiro da seleção brasileira, tem 57 gols, duas copas, seis gols em duas copas seguidas, não tem como falar que é um jogador ruim, imagina, longe disso. O problema do Neymar, antes do jogo eu estava achando o seguinte, o Neymar tinha duas possibilidades, se ganhasse da Bélgica, se chegasse a final e ganhasse o título, a foto do Neymar seria a foto levantando a taça. Depois da eliminação, o ri, da partida bastante fraca que ele fez hoje, o risco que ele corre é que a foto do Neymar é aquela da propaganda do KFC, dele rolando desde o gramado até uma rede da loja, Kentucky Fried Chicken, porque isso foi muito explorado na mídia mundial. Não importa, a Dani tem toda razão quando ela elenca as qualidades dele, as estatísticas dele, etc. Mas no mundo de hoje, em que as coisas são extremamente simplificadas, tudo tem que ser mais ou menos branco e preto, o resumo da história vai acabar sendo esse meme dele rolando do gramado até uma loja do Kentucky Fried Chicken, o que é uma pena. Agora, de todo modo, realisticamente falando, o Tostão escreveu outro dia que o Mibapé podia furar a fila e se tornar o melhor jogador do mundo. Pelo que jogaram os dois nessa Copa até agora, sem dúvida nenhuma, o Mibapé está furando a fila e tirando o Neymar da possibilidade de ser escolhido no fim do ano o melhor do mundo, porque ele jogou, tem jogado bem melhor do que ele. Sérgio, você está entre os críticos do Neymar ou entre aqueles que mantêm esperança no nosso craque? Não, eu estou com certeza entre os que acham o Neymar um dos melhores jogadores do mundo, um dos grandes jogadores da história do Brasil, não tenho nenhuma dúvida disso. Ele vai ser, deve ser, o grande nome da próxima seleção brasileira, quer dizer, na próxima Copa do Mundo. Agora, o Neymar ficou devendo nesta Copa? Eu acho que sim. Eu acho que ele ficou, ele jogou um pouco abaixo do que poderia. Foi ainda assim, talvez, o principal jogador do time, ao lado de Felipe Coutinho. Nenhum dos dois jogou tanto assim hoje, né? Quer dizer, mas acho também que não dá para botar na conta deles. Eu acho que hoje houve erros, eu acho que talvez o principal erro tenha sido cometido pelo Tite, na escalação do time. O Fernandinho teve uma atuação pessoal desastrosa, ficou muito nervoso depois do gol contra, talvez. Agora, eu não acho que o Neymar possa ser responsabilizado por essa... Talvez ele possa ser responsabilizado por termos chegado tão longe. Porque houve momentos ali em que o time esteve perto de um desastre precoce e ele evitou isso, né? Isso é verdade. E você falou aí, Sérgio, o Fernandinho. Eu conversava aqui antes do programa que se fosse para responsabilizar alguém, a meu ver seria o Fernandinho. Gol contra, é claro que acontece, mas ali tem um erro de posicionamento, um erro de atenção. E, sobretudo, no segundo gol da Bélgica, ele deu o combate no Lukaku, não fez falta, não roubou a bola. Tomou um drible, não fez falta, não roubou a bola. E aí nasceu o gol no belíssimo chute do De Bruyne. Fernandinho, que estava no 7x1, foi levado pelo Tite, o Tite escalou outros jogadores. Hoje o Casimiro estava suspenso e não pôde jogar. Mas, Rossi, você imaginava que o Fernandinho seria tão abaixo do Casimiro? Não, não imaginava, não. Achava que ele tinha se firmado, está jogando razoavelmente bem na Inglaterra, enfim. Não imaginava uma atuação tão decepcionante quanto teve outro. Eu não responsabilizo pelo gol, acho que foi um acidente de trabalho, bola cruzada na área, bate no braço dele, vai para o gol. Aqui na redação tinha gente comentando que quando o gol é marcado com o braço, pelo atacante, não vale. Quando é marcado pelo braço com o defensor, vale, o que mostra que foi um lance puramente casual. Claro, tem a falha do segundo gol, etc. Mas, agora, aqui realmente ele esteve abaixo da expectativa, mas eu não o crucificaria, não. Porque eu concordo com o Sérgio, quer dizer, não dá para você dizer que a seleção foi mal, foi inferior à da Bélgica, levou um vareio de bola, não, nada disso. Mesmo no primeiro tempo, quando sofreu dois gols e ficou atrás, portanto, no marcador, ainda assim equilibrou a partida, não parecia ter sentido o efeito dos dois gols em tão pouco tempo, né? Quem é que poderia imaginar, numa Copa em que os gols acontecem quase todos no final das partidas, que o Brasil sairia do primeiro tempo perdendo de 2 a 0 da Bélgica ou de qualquer outra equipe, né? Então, porque senão a gente vai cair no que aconteceu com o Thiago Silva na Copa anterior. Virou o demônio, virou o cara fraco, o chorão, etc, etc, e tal. E, no entanto, é o melhor zagueiro dessa Copa, pelo menos para o meu gosto. É, e para corroborar isso, Rossi, eu separei aqui no site da FIFA, eles já fizeram a coletânea de estatísticas do jogo. O Brasil teve mais posse de bola, 57%, trocou muito mais passes do que a Bélgica, 557 passes contra 369, com uma taxa de acerto bem parecida. Na verdade, o Brasil acertou mais passes do que a Bélgica. Com relação aos chutes a gol, o Brasil tentou 26 chutes, a Bélgica tentou 8. Dos 26 chutes do Brasil, 9 foram no gol. Um entrou, 8 o Courtois defendeu. Dos 8 da Bélgica, 3 foram no gol. Então, quer dizer, o Brasil, como nos outros jogos, teve uma superioridade numérica, teve uma superioridade de oportunidades criadas, mas falhou na hora H. Será que é por causa do nervosismo, Dani? Eu acredito que não. O Brasil é imperialista, digamos assim, em termos de futebol. Não dá para chegar em uma quarta de final e estar nervoso. Acho que não é nervosismo o caso, não. Eu acho que o Brasil sentiu falta do Casimiro sim, um paredão ali atrás. Vinha fazendo boas partidas. E o Fernandinho, como você disse, não entrou bem. Também não dá para julgá-lo como vilão do time. Mas assim como o Uruguai, Sul-Americano, sentiu falta do seu C de Cavani, o Brasil sentiu falta do C de Casimiro também. E, Sérgio, você acha que essa geração belga vai longe? De fato, a tão falada, promissora geração belga vai virar alguma coisa? Ou dificilmente passará pela França? Olha, o jogo com a França vai dizer, né? Eu acho que a Bélgica tem um time bastante interessante, tem muito talento ali. Está com uma organização que talvez eles nunca tenham tido ainda. Não tivessem tido até hoje. Eu acho que sim. Eu acho que a Bélgica pode ir. Eu acredito muito que o campeão vai sair desse lado da tabela. quem ganhar essa semifinal, como se o Brasil tivesse passado, seria a mesma coisa. Quer dizer, quem ganhar a semifinal com a França, vai ter tudo para ser campeão. E tem uma história interessante, a história das Copas mostra que quem elimina um favorito, como a Bélgica fez hoje com o Brasil, ganha muita força. É como se ganhasse todos os créditos ali do videogame que aquele favorito carregava com ele. Nesse momento passam para a Bélgica, ela ganha moral. Para falar a linguagem mais de boleiro, ganha muita moral e vai dar trabalho com a França. Vai ser um jogão. Vai ser um jogão e acredito que vai ser a tal final antecipada. Eu não acredito que do lado de lá, entre Croácia... Eu estou achando que sai do lado de cá, viu? E você, Ross, gosta de acompanhar o futebol europeu, especialmente o futebol espanhol e mais especialmente ainda o do Barcelona. Esse time da Bélgica não tem tantos jogadores do Barcelona. Ainda assim, você acredita que possa ir longe? Não, tem o Vermaelen. E a França tem um titi entre os titulares, além do Dembélé, que está entre as reservas. Não apareceu até agora, aliás, não apareceu também no Barcelona. Mas aí acho que não é uma questão de Barcelona ou qualquer outra equipe. Eu concordo inteiramente com o Sérgio em relação à qualidade do time da Bélgica, mas ainda acho que, jogador por jogador, o time da França é mais completo, mas não tem tanta organização dentro do campo quanto tem o time da Bélgica. Mas é respeitável. O problema é que a Bélgica depende muito do contra-ataque para fazer gols. Isso ficou evidente contra o Brasil. Esses números todos que você citou têm que dar o desconto do fato de que o Brasil entrou para o segundo tempo, quando esses números realmente cresceram para o lado brasileiro, perdendo de 2 a 0, tinha que ficar com a bola, tinha que atacar, tinha que trocar passes, tinha que chutar gol. E o resultado é essas estatísticas que, no fim das contas, não contam toda a história do jogo. Porque a Bélgica também teve duas oportunidades de contra-ataque que só nos concretizaram por erros no passe final. E em relação ao Tite, a gente ainda não sabe se ele continua, se ele sai. Mas ele mudou o jeito de jogar da seleção, obviamente, em relação ao que vinha da era Dunga e mesmo a segunda passagem do Filipão. Você gostaria que ele continuasse na seleção? Sim, sem dúvida. O trabalho dele, o Sérgio também disse isso, foi muito bem feito. A seleção fez as eliminatórias de uma maneira, até certo ponto, brilhante. Os amistosos, o Brasil foi bastante bem e a Copa também foi bem. É uma Copa muito equilibrada essa. Nós dissemos aqui, em um dos primeiros programas, que não tinha nenhuma assombração, nem o Brasil. E, de fato, você não tem nenhuma seleção que te encante, que dizia, nossa, que maravilha, como eu gostaria de ver esses jogadores no meu time. Não tem nada disso. O Brasil está nivelado. Para a minha geração, que é a geração que viu 70, sempre acha que o Brasil é melhor de todo mundo, disparadamente, vai ganhar de novo na final por 4x1, etc. Isso já não é mais verdade. Essa é uma história já vencida. Sérgio, você também viu seleções ali anteriores a 94? Eu cito isso porque é a primeira Copa que eu vi de verdade o Brasil ganhar, é a de 94. Você já viu Copas anteriores a essa, grandes seleções, as seleções da década de 80. Como você compara esse time atual do Brasil com esse histórico da seleção? Rapaz, eu tinha a esperança de que esse fosse um dos times campeões do Brasil. Eu realmente achei que, a certa altura, as coisas estavam se encaminhando para isso nessa Copa. Um cenário em que você não tinha um favoritão, ninguém metendo muito medo. Os principais bichos papões ficando pelo caminho muito cedo. Estava com uma certa cara de que o Brasil poderia ter uma seleção dessas memoráveis histórias. Agora, tudo isso depende de resultado. Quer dizer, a única seleção que eu me lembre da história das Copas do Mundo, ou talvez uma das únicas, vai, que conseguiu ficar na história e ser lembrada e reverenciada e tal por várias gerações, sem ter ganhado o título, foi a seleção brasileira de 82, com todos os méritos. Era um time que jogava um futebol realmente muito bonito. Não é o caso desse. Essa seleção lembrava mais pela organização, pela tal força mental, a capacidade de concentração, o fato de ter uma defesa que tomava pouquíssimos gols. Lembrava mais o Brasil de 94, talvez. E agora, não tendo vencido, essa seleção pode ser no máximo considerada, talvez, o primeiro laboratório para uma seleção futura vencedora. Ela não vai ser lembrada por nada mais do que isso, infelizmente. Agora, é a tal história, o futebol é um esporte que deixa o acaso penetrar de forma muito violenta. Talvez seja o esporte em que o acaso tem o papel mais relevante. Aquela jogada, logo no início do jogo, em que o Thiago Silva quase faz um gol, a bola bate na trave. Ele não conseguiu concluir como ele queria e, enfim, a bola bate devagarzinho na trave, mas o Courtois estava vencido. Se aquilo ali é gol, o jogo é outro. Então, assim, eu acho, a gente sempre vai procurar reduzir o futebol a uma coisa muito racional e que, se você perdeu, é porque um erro muito grave foi cometido. Eu acho que houve erros, obviamente, mas não acho que seja motivo para se jogar no lixo todo esse trabalho que foi feito. Eu espero, mesmo, que o Tite continue à frente da seleção e que essa seleção possa ser a base para um trabalho mais feliz no futuro. Dani, está de acordo com Rossi e Sérgio Rodrigues? Sim, de acordo. Para a Copa do Catar, eu acredito que grande parte do elenco possa ser mantido. Rossi e Sérgio Rodrigues? Vai entrar um ou outro jogador novo, quem sabe o Rodrigo, que saiu do Santos agora, vai sair do Santos em 2019. Quem sabe alguém com um DNA ofensivo também? Vinícius Júnior, Paquetá. Vinícius Júnior, Paquetá, sim. Eu acho que vai entrar ali alguém com DNA ofensivo, mas o Tite deve manter grande parte desse elenco. E eu queria falar aqui um pouco da França, porque a gente sempre fala da geração belga como promissora e a gente nem sempre lembra da França. Eu estava vendo aqui, Pavard, que está jogando na direita, 22 anos, Varane, 25, Umtiti, 24, Hernandes, 22, Pogba, 25, Tolisso, 23, Kanté já tem 27, que é a mesma idade do Griezmann, Mbappé, 19 e o Dembélé, 21. Mas, enfim, essa seleção francesa me parece muito mais promissora do que a belga, sendo que essa seleção francesa talvez já seja uma realidade, né? É, jogadora por jogadora, a seleção francesa, acho que eu já disse isso, é melhor do que a seleção belga. Mas, até agora, fez uma partida muito boa contra a Argentina e não muito mais do que isso. Mesmo hoje, contra o Uruguai, se não fosse um frango fenomenal do pobre goleiro Musleira, o jogo teria sido mais difícil para a França resolver. Fez um gol, tudo bem, depois o segundo gol foi um acaso, um desses acasos que mencionou o Sérgio com toda razão. E no lance, inclusive, que ele mencionou, é bom reforçar que, se a gente prestar bem atenção, o Miranda cabeceia na frente do Thiago Silva, desviando a bola que, se ele não tivesse alcançado, de repente o Thiago Silva faria o gol de joelho, de peito, sei lá, de qualquer jeito. Como o Miranda desviou, a bola escapou do Thiago Silva e ele só pode colocar na trave. O Tostal escreve isso todos os santos dias, que futebol tem detalhes que independem de tática, de técnica, do que seja. Basta dizer que aquele gol do Fernandinho contra, que tática você vai armar para evitar que surja um gol como aquele? Isso acontece, é um acidente de trabalho. Sérgio, você como escritor deve sempre estar atento às histórias que estão rolando. Você já escreveu um livro sobre futebol, me disse isso no podcast da Ilustríssima, que o futebol é tão fantástico que muitas vezes acaba superando qualquer ficção. Teve alguma história que te chamou a atenção, particularmente nessa Copa? Ou uma Copa que começou morna nos campos, também ficou morna fora deles? Eu acho que é uma Copa que produziu boas histórias. Talvez ela não tenha sido uma Copa de altíssimo nível técnico, acho que não foi. Mas uma Copa cheia de surpresas, cheia de histórias. Quer dizer, a Coreia eliminar a Alemanha é uma história bárbara. Aquilo ali foi um jogo incrível. Esse frango do Musleira hoje é uma bela história, quer dizer, é uma história tristíssima, mas o cara que certamente não merecia isso por toda a sua história em Copas do Mundo, o que ele fez pelo Uruguai, um frango que a gente pode chamar de patético mesmo. Eu acho que, assim, talvez você não tenha uma história absolutamente fenomenal, mas tem várias histórias, tem vários dramas e tudo. Agora, eu acho que existe uma grande chance dessa ser, voltando assim à coisa mais esportiva mesmo, tem uma grande chance dessa ser a Copa desse menino Mbappé, que é um gênio do futebol. É um gênio do futebol, e se a França chegar ao título, e mesmo se não chegar, mas tiver grandes atuações, acho que ele tem tudo para sair da Copa como um grande craque. Eu acho que a grande história dessa Copa, eu chamaria de o ocaso de Deus, que é a história do Messi. Mas se você lê a imprensa argentina, o psicodrama que eles fizeram, desde a derrota para a Croácia, depois da classificação sofrida contra a Nigéria, praticamente no último minuto, depois da eliminação contra a França, e o fato de o Messi não ter feito praticamente nada, a não ser um belíssimo de um gol no segundo jogo, virou um psicodrama extraordinário na Argentina. E como ele é tratado na Argentina como Deus, o ocaso de Deus, ele está já com 31 anos, dificilmente poderia disputar a próxima Copa em alto nível, etc. Eu acho que a mídia, especialmente a brasileira, está devendo um texto, talvez o Sérgio Rodrigues pudesse escrever um livro chamado O Ocaso de Deus, porque essa história me chama muito a atenção. Interessa, Sérgio? O Ocaso de Deus, acho que eu vou deixar para o escritor argentino isso. O Ocaso de Deus, talvez seja melhor. Ele tem mais lugar de fala para isso. O Ocaso de Deus tem que falar em lugar de fala hoje em dia. Tem 19 jogos e 6 gols só, né, pela seleção argentina. Em Copas? Em Copas. Igual o Neymar, né? A gente tem aí a tabela, acho que o Sérgio não consegue ver, mas só para a gente já ir comentando os próximos jogos, a gente já falou do lado de cá, provavelmente sai o vencedor, é um lado muito mais forte, o lado em que está aqui o Brasil. Mas do lado de lá amanhã, o dia começa com Suécia e Inglaterra, depois a tarde Rússia e Croácia. Estou errado de achar que a Inglaterra é o grandíssimo favorito daquele lado, Rossi? Olha, estaria certo se houvesse alguma lógica nessa Copa que não está havendo. Inclusive tem coisas que me irritam profundamente. Está se elogiando a Rússia. Meu Deus do céu, a Rússia contra a Espanha deu um chute no gol. Um maldito chute no gol. Jogou para empatar e levar o jogo para os pênaltis. E foi premiada com vitória nos pênaltis. A Espanha jogou mal, tudo bem, de fato jogou muito mal, poderia ter feito muito mais. Mas a Espanha pelo menos fez o que se espera de qualquer time de futebol que entra em campo para ganhar. Após que a Rússia jogou para empatar, chutou uma maldita bola no gol. É possível uma seleção dessa chegar às quartas de final de uma Copa do Mundo? Só porque está jogando em casa? Não sei. Enfim, a Inglaterra ganhou a Copa em 1966 com um gol absolutamente irregular. E a França ganhou em 1998 com a final precedida por aquele peripaque no Ronaldo Fenômeno. De repente tem coisas no futebol que vão além do que a nossa imaginação e os nossos olhos conseguem enxergar. A Coreia do Sul em 2002 chegou bem longe na Copa do Mundo. Era um dos países em sede. Então às vezes acontece. E a Inglaterra, Dani, está acompanhando ali Harry Kane, artilheiro da Copa, por enquanto? Eu creio que vai continuar sendo. Eu acho que o Lukaku não vai conseguir bater a artilharia do Harry Kane, não. Eu acho também que é o favorito daquele lado, mas não creio que vai ganhar a Copa. Sérgio, está ouvindo, Sérgio? Estou ouvindo. Do lado de lá da chave, Inglaterra contra a Suécia tem alguma preferência aí? Você apostaria suas fichas todas na Inglaterra ou acha que a Suécia pode incomodar? Olha, eu acho que não é um jogo fácil para a Inglaterra. Talvez a grande vantagem que tem a Inglaterra sobre a Suécia seja o finalizador, o Harry Kane. Que é um grande jogador, o único grande jogador que eles têm. Sendo que a Suécia não tem nenhum grande jogador. Então essa realmente é uma vantagem. Agora, não vi a Inglaterra jogar um futebol até agora que merecesse levar o time à final. Não acredito muito neles. Eu acho que, embora eles sejam o time de mais camisa daquele lado de lá, isso se deve ao fato de que aquele lado de lá é um deserto. É o deserto dos tártaros. E a Rússia, concordo com o Clóvis, a Rússia já foi longe demais. Vai ficar pelo caminho. Acredito que passe a Croácia e provavelmente a Inglaterra. Porque a Suécia tem uma enorme incompetência, é um time muito organizado, mas tem uma incompetência dolorosa para concluir. Isso ficou muito claro no último jogo dela. Mas é possível que a Inglaterra vá à final, mas não vai ser campeão. Não acredito. Acho que o campeão sai do lado de cá. A gente já falou dos craques do lado de cá, claro, porque era o lado da chave onde estava o Brasil, onde estava a Argentina, onde estava Portugal, onde está a Bélgica, a França. Do lado de lá, não tem nenhum grande nome fora o Harry Kane, mas a Croácia tem dois bons jogadores do futebol espanhol, um do seu Barcelona e um do Real Madrid. Você espera alguma coisa deles, Rakitic e Modric? Olha, eu estou cansado de esperar grandes coisas de alguns jogadores das diferentes seleções que acabam não rendendo o que eu imaginava que renderiam. Um deles, o Modric, que fez uma primeira fase, um dos dois primeiros jogos muito bons, mas depois foi desaparecendo e desaparecendo. E na última partida, perdeu inclusive um pênalti no tempo regulamentar, que tem até evitado a prorrogação. Não foi o Modric que se vê no Real Madrid. O mesmo Harry Kane fez gols, mas ele traiu artilheiro, porque os três gols que ele marcou contra o Panamá, foram, convenhamos, muitos acidentes de trabalho. Uma bola bateu nele. Não é que ele tenha chutado no gol. Chitaram, bateu nele e entrou. Como gol do mercado na Argentina contra a França. Quem mais que decepcionou? Bom, sempre para falar do Neymar, esperava muito mais do Neymar, sem a menor dúvida. E também não foi nada dessas coisas. O próprio Mbappé, eu acreditava que ele fosse explodir nessa Copa. Ele fez uma boa partida, excelente partida, maravilhosa partida contra a Argentina, mas nas três anteriores, nada de extraordinário, nada de deslumbrante. E mesmo hoje, contra o Uruguai, foi muito mais firula do que realmente eficiência. Fez algumas correrias, alguns dribles, etc. Mas nada que você dissesse, puxa vida, esse realmente é um craque. Então, essa é a Copa um pouco da desilusão. Jogadores da Alemanha, o Kroos não fez absolutamente nada. A Alemanha parecia anestesiada, morta em campo, enfim. Dani, tem algum craque? Jesus, Gabriel Jesus. Eu esperava mais o Jesus. Eu e o Brasil inteiro esperava mais o Jesus. Não quero ser a pessoa que vai caçar o Jesus agora. Mas não tem como. Ele não fez um gol. Ele marcou bem ali no jogo contra o México, mas não passou disso. Hoje não apareceu. Teve um pênalti não marcado. Tem gente que acha que não foi pênalti. Tem gente que acha que foi pênalti. Foi a única vez que ele apareceu no jogo. Dani, você não ter fé em Jesus é um pecado grave. Poxa, blasfeme. Sérgio, a gente já está encaminhando para o fim do programa. Para a gente não terminar aqui muito tristonho, muito borocuchô, tem palavras de esperança para o torcedor brasileiro que ficou decepcionado com essa derrota? Eu tenho. Eu acho que a esperança é essa. Quer dizer, foi feito um trabalho sério. A gente mostrou grandes qualidades nessa Copa de organização e tal. A gente revelou. Não revelou para quem é torcedor de futebol, que esses já conheciam, mas uma grande parte desses torcedores que só aparecem para acompanhar o time na Copa, não conhecia Filipe Coutinho. Filipe Coutinho é um grande jogador. É o nosso segundo craque depois do Neymar. Eu acho que a gente tem uma base aí para fazer uma bela seleção daqui a quatro anos, na próxima Copa. Infelizmente, a Copa do Catar, que é uma Copa imprevisível, estranhíssima, enfim, fora de época, num país sem nenhuma tradição de futebol. Mas eu acho que sim. Eu acho que o importante é manter a cabeça no lugar. Eu só não sei se o Tite vai continuar à frente da seleção. Acho que deveria. Acho que a CBF deveria tentar fazer com que ele continuasse. mas acredito que, tendo chamado tanta atenção nessa Copa, como um organizador de times, mesmo com essa eliminação, o Tite venha a ser muito cortejado por grandes clubes europeus e acabe indo embora, pela pura força da grana mesmo. Mas o ideal seria que ele pudesse continuar esse trabalho, que foi um trabalho bem feito, eliminado ou não. Rossi, você termina com esse mesmo fio de esperança? Não, você é mais sético. Não, nem sético, nem esperançoso. Eu acho o seguinte, que há um abismo absurdo entre o futebol do Campeonato Brasileiro e o futebol da seleção brasileira. O futebol do Campeonato Brasileiro é de uma mediocridade espantosa, de arrancar os cabelos. Não tem ninguém que se salve. Não tem nenhum grande... Os poucos jogadores que começam a se destacar, tipo o Rodrigo e tal, já está indo para o Real Madrid, o Vinícius Júnior do Flamengo também está indo para o Real Madrid. Qual é o craque que joga no Campeonato Brasileiro? O Sérgio talvez possa lembrar de algum. Eu não consigo lembrar de nenhum. E os times em si são horrorosos. O futebol que se vê nos campos brasileiros, tirando a seleção, que realmente é outra história, mas são todos jogadores que jogam fora do país, ou a gente corrige esse problema, ou a gente traz o Campeonato Brasileiro para um nível, pelo menos, intermediário em relação ao que é jogado pela seleção, ou a gente vai ter que ficar reduzido a torcer. Ou cada quatro anos, quando a seleção joga a Copa do Mundo, ou algum outro torneio importante, ou a torcer para o Real Madrid, para o Barcelona, para o Manchester City, etc., que é o que já está acontecendo com muita garotada. Você anda pelas ruas, você vê hoje muito mais camisas do Manchester City, do Barcelona, do Real Madrid, do que camisas do Corinthians, do Flamengo, etc. Isso é um desastre. Dani, termina com a esperança de Neymar ainda ter a oportunidade de brilhar na próxima Copa? Tenho esperança que o Neymar vá brilhar na próxima Copa. Quem sabe com a cabeça um pouco mais no lugar, sem tanta firula, sem cair demais, mais maduro. Se bem que a gente está esperando que ele fique mais maduro já há uns oito anos, desde a época que o René Simões falou que a gente estava criando um monstro. Mas eu acredito, sim, que ele vai melhorar e que, quem sabe, pode até ser capitão na próxima Copa. Se voltar para o Barcelona, melhor. Pode ser. Sérgio, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Pena que num dia triste. Eu que agradeço. Não vou dizer que você foi pé frio. não é culpa sua, é culpa do Fernandinho. Clóvis Rossi, obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, Dani. Agradeço a vocês que acompanharam aqui a gente no Salá da Russa. Até lá. Agradeço a vocês que acompanharam aqui a gente no Salá da Russa. Agradeço a vocês que acompanharam aqui a gente no Salá da Russa. Agradeço a vocês que acompanharam aqui a gente no Salá da Russa. Agradeço a vocês que acompanharam aqui a gente no Salá da Russa. Agradeço a vocês que acompanharam aqui a gente no Salá da Russa. Agradeço a vocês que acompanharam aqui a gente no Salá da Russa. Agradeço a vocês que acompanharam aqui a gente no Salá da Russa. Agradeço a vocês que acompanharam aqui a gente no Salá da Russa. Agradeço a vocês que acompanharam aqui a gente no Salá da Russa. Agradeço a vocês que acompanharam aqui Amém.